Esse trecho da nossa aula faz parte do curso Econometria 1, Correlação e Regressão Linear Simples, disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O link do curso vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo, caso tenha interesse. Alfa chapéu mais beta chapéu vezes xi, como nos mostra a nossa equação 24 que vimos na nossa aula 3. Portanto, podemos substituir na fórmula do EQT amostral. Teremos então que EQT é igual a somatória com índice inicial i igual a 1 e índice final igual a n, de entre colchetes yi menos, entre parênteses, alfa chapéu mais beta chapéu vezes xi. Tudo isso entre, fecha parênteses, entre colchetes e toda essa expressão elevada ao quadrado. Bom, agora a gente precisa minimizar a função erro quadrático total. Para isso, basta a gente igualar a zero as derivadas parciais em relação a alfa e em relação a beta. Bom, primeiro em relação a alfa, vamos ter que a derivada parcial de EQT em relação a alfa chapéu é igual a 2 vezes a somatória com índice inicial i igual a 1 e índice final igual a n, entre colchetes yi menos, entre parênteses, alfa chapéu mais beta chapéu vezes xi, fecha parênteses e fecha colchetes, e multiplicado por menos 1, como nos mostra a nossa equação 31. Vejamos agora em relação a beta. Vamos ter que a derivada parcial do erro quadrático total em relação a beta chapéu é igual a 2 vezes a somatória com índice inicial i igual a 1 e índice final igual a n, da expressão entre colchetes yi menos, entre parênteses, alfa chapéu mais beta chapéu vezes xi, fecha parênteses e fecha o colchete, multiplicando isso por menos xi, como nos mostra aí a nossa equação 32. Bom, se a gente desenvolver matematicamente as nossas equações 31 e 32, vamos chegar às equações 33 e 34, que são os estimadores de alfa chapéu e beta chapéu. teremos então que alfa chapéu é igual a o y com o macro acima, para representar a média, menos beta chapéu vezes x com o macro acima, que também representa a média, só que de x. E beta chapéu vai ser igual a somatória com índice inicial i igual a 1 e índice final igual a n, de xi vezes yi menos n vezes x vezes y, ambos com o macro acima, tá certo? Tudo isso sobre a somatória com i variando de 1 a n, de xi elevado ao quadrado, né? Menos n vezes o x com o macro acima, certo? Representando a média, elevado ao quadrado.